Olá Zedinhos e Zedinhas! Tudo doce com vocês? Eu sou a Annalise Cavazana e sejam bem-vindos ao meu canal Feliz com Annalise! Produção, solta a vinheta! Misture tudo e vem provar! Fazer do lance e vai ficar! Alegria e diversão no meu canal vai encontrar! Venha ser, venha ser, venha ser feliz com Annalise! Meus amores, azedinhos e azedinhas, a partir de agora eu vou me referir a vocês como azedinhos para não ficar muito repetitivo! E o vídeo de hoje é... Você que veio pelo meu Instagram e acabou de ver essas fotos, já deve estar me perguntando Annalise, onde foi o lugar? Onde foi o estúdio? E quem foi o fotógrafo? Então, neste vídeo eu vou dar dicas para vocês e vou contar onde foi feita essas fotos! Antes de eu contar tudo para vocês, eu vou mostrar as fotos desse ensaio fotográfico! Produção, solta as fotos! Tchau! 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 mesa que eu estou falando com vocês foi o cenário escolhido. Bom, e a minha fotógrafa foi a minha mãe. As dedinhos, ficou cada foto maravilhosa. Que assim, eu amei. Amei mesmo. Então as dedinhos, esse vídeo é pra vocês que amam fotografar e pensam que precisa ter dinheiro. Mas não, precisa somente de um celular e usar a sua criatividade. É claro que às vezes nós precisamos fazer fotos em estúdios e devemos valorizar os trabalhos de grandes profissionais fotógrafos. Bom, as dedinhos, tirem suas fotos, postem no Instagram, me marquem que eu estarei repostando todas. Um beijo de Deus pra vocês, que Deus abençoe grandemente vocês e suas famílias. Arrasem nas fotos. Tchau!